Após uma hora e meia de debate, vemos que há aqueles que querem privatizar o setor empresarial do Estado. Sabem que a argumentação não resiste ao contraditório e, portanto, dizem não é disso que estamos a falar aqui na sala das sessões penárias. Não, esqueçam-se disso por um bocadinho. Esqueçam que queremos privatizar a Caixa de Depósitos, a TAP, a RTP, que privatizaríamos a EITO o setor empresarial do Estado. Mas depois há aqueles que acabam mesmo a privatizar o setor empresarial do Estado e a isso regressarei porque quero ainda falar da TAP. Há aqueles que defendem o setor empresarial do Estado, dos quais me sinto próximo, porque, sim, quando temos um setor público, é importante valorizar o que temos. Mas senti falta de uma coisa neste debate, que é haver a defesa, que deve também ser feita, de novas áreas para o setor empresarial do Estado. Porque há uma revolução autêntica na energia e há uma transição ecológica a fazer. E, sim, o Estado deveria ter uma empresa pública de hidrogênio, que fosse pequena agora que pudesse crescer com o tempo. Porque há países que têm agências de transferência de conhecimento e nós deveríamos ter. Porque temos uma crise no setor da habitação e temos que aumentar o parque público da habitação. O setor empresarial do Estado não é só para defender. É para fazer crescer, é para expandir, é para renovar e inovar. Porque há países, países periféricos, que não têm riquezas naturais e que, por exemplo, com companhias aéreas que são do Estado, mesmo em países hipercapitalistas, como Singapura, mas a Singapura Airlines é do Estado, aí sim conquistam os ups continentais, que depois servem para ter uma presença no mercado global. E isso é o que Portugal está a perder, quando privatizar uma TAP que dá lucro, embora dê dores de cabeça aos políticos, e é por causa disso que vão acabar a privatizar. E isso sim é uma enorme perda para o país. Legenda Adriana Zanotto